Três ideias pra você fazer dinheiro ainda nesse ano de 2020. É engraçado, né? Quando chega nessa época do ano, boa parte das pessoas tem planos e tal, né? Só assim, ah, no ano que vem eu vou fazer isso e isso aqui. No ano que vem, a partir do ano que vem, nossa, eu vou... E na maioria das vezes isso é rotina, né? Sempre fica pro ano que vem. A gente aqui na empresa vai criar um... Começar um projeto que vai ser extremamente grandioso. Um projeto focado em empreendedores e tal. E a gente vai começar ele no início agora do mês de dezembro, né? E a ideia é exatamente essa, né? Ainda mais como é uma coisa grande, poder falar, não, vou deixar pra fazer isso no ano que vem. Mas, pô, na prática não tem diferença nenhuma, né? Que diferença tem do ano que vem pro mês que vem? Na prática não tem diferença nenhuma. É somente um costume mesmo que a gente tem. Então, eu quero compartilhar com você nesse vídeo ideias, né? Pra você fazer dinheiro ainda em 2020. Esse ano é um ano, né? Óbvio, por tudo que aconteceu e está acontecendo ainda. Enfim, existe uma série de incertezas ainda pelo que vai acontecer. Muitas pessoas estão tendo uma necessidade acima do normal, né? Com relação à questão financeira. Primeiro, desculpa se tiver um pouco de barulho, tá, gente? Eu tô aqui num clube, o pessoal tá trabalhando ali, cortando algumas coisas. Mas, faz parte. Acredito que devo estar dando pra você me ouvir bem aqui. Então, dessas três, dessas ideias que eu vou mencionar pra você, quando a gente fala, né? Ideias pra ganhar dinheiro, a gente precisa entender que, pô, existem zilhões. Então, vou falar aqui coisas que estão na minha cabeça, tá? Eu vou citar três coisas e das três, a terceira que eu vou mencionar aqui é a que eu faria se eu não tivesse ideia do que fazer e tal, especialmente se eu precisasse gerar essa renda em casa, eu faria essa terceira opção que eu vou mencionar aqui pra você, tá? Mas, vamos lá. A primeira opção, a primeira ideia, aí eu vou dar nessa primeira, eu vou dividir ela em duas. Ideia que uma ideia serve mais pra quem é mulher, outra ideia serve mais pra quem é homem, tá? Essa primeira ideia é você vender um produto ou serviço que tenha uma percepção de valor grande, ou seja, que tenha uma margem boa, né? E que seja um tipo de produto ou serviço que, entre aspas, é um anticrise, tá? Anticrise. Aí eu vou dar aqui pra você duas ideias relacionadas a isso. A primeira ideia aqui, ela funciona melhor pra quem é mulher. Eu acredito, tá? Eu acredito que sim, pelo menos, quem eu vejo fazendo isso normalmente é a mulher. Eu conheço uma pessoa aqui na minha cidade que faz exatamente isso que eu tô mencionando e aqui é uma ideia, tá? Pega o princípio. Ela trabalha com desenho de sobrancelha definitiva, alguma coisa assim. Tem um nome específico, esqueci agora, né? Enfim, é deixar a sobrancelha da mulher bonita por mais tempo, né? Desenho, às vezes a sobrancelha é pequena, longa, enfim. Isso é um exemplo, tá? Porque é um serviço valorizado. No caso dela, ela cobra, se não me engano, 300 reais pra fazer e faz em cerca de uma hora e meia, tá? Enfim, então é algo valorizado, né? E por que é algo anticrise, né? Porque, cara, beleza, estética, especialmente a mulher, ela arruma um jeito. Ela dá um jeito pra arrumar dinheiro pra fazer isso, né? Então, e especificamente isso que eu tô te falando, eu, assim, considero que é um ótimo negócio. Inclusive, eu tava conversando com uma pessoa esses dias sobre isso, tá? E tem outras coisas nessa linha, tem, acho que, unha em gel, coisa do tipo. Enfim, pega o conceito aqui, tá? E pra quem é homem, algo que eu já fiz, tá? Eu já falei algumas vezes isso. Eu já trabalhei no mercado de segurança eletrônica, né? Tinha uma empresa própria. E, assim, é um negócio muito bom, tá? Era na época e eu tenho certeza que continuou sendo. Não raro, não raro. Eu fazia cerca de mil reais por dia nesse negócio. Isso há seis, sete, sete anos atrás, mais ou menos. E não sabendo o que eu sei sobre venda e tudo mais. Se eu soubesse, então, aí seria muito mais. E as coisas não deu certo, obviamente, pela minha mentalidade e tal, que era muito ruim, né? Mas é um negócio muito bom, porque também ela aplica essas duas coisas, né? É um serviço valorizado, porque, no caso, né? Eu entrava também com material e aí, normalmente, você compra esse material pela internet e tal, sai bem mais em conta. E coisas relacionadas à segurança, sabe? As pessoas, elas investem na segurança delas, independente de crise ou não crise, tá? Então, aqui, pega esse conceito aqui, tá? Aqui eu te falei realmente duas coisas prontas, ideias prontas mesmo. Uma aqui mais pra mulher, outra mais pra homem. Mas, enfim, pega o conceito aqui, tá? O conceito é algo que seja, um produto ou serviço que seja valorizado e que seja anticrise. Então, ideia um. A ideia dois é você vender conhecimento, especialmente pela internet, tá? E esse conhecimento, ele pode ser em formato de um curso, por exemplo, assim como eu faço aqui, ou pode ser num formato de mentoria, ou pode ser num formato de serviço mesmo, né? De simplesmente você oferecer um serviço seu pela internet. E por que internet, né? Porque hoje em dia, por exemplo, eu tô gravando um clube aqui. E eu não sei onde, como é a cidade que você tá, mas aqui, aqui já tá funcionando bem. Precisa tá de máscara o tempo inteiro, eu não tô, porque não tem absolutamente ninguém aqui ao meu redor. Mas tá vazio, né? Apesar de boa parte do país e do mundo ter uma certa flexibilidade, assim, em muitos lugares ainda tem gente com receio de sair pra comprar, enfim, pra fazer algumas coisas. Então, acho que, assim, se você tem algo que é possível comercializar pela internet, um conhecimento mesmo, é uma excelente forma, sabe? E aí, de novo, eu vou te dar uma ideia, uma ideia. Aí, isso aqui, você já precisa ter algum conhecimento, né? Mas, por exemplo, vamos supor que você é, poxa, sei lá, advogado, né? Você, como advogado, você pode vender o seu serviço pela internet. Existem sites específicos pra isso, né? Se não me engano, é Get Ninjas, né? O Jet Ninjas é um dos sites que tem exatamente pra isso, né? Você, pessoas vão lá nesse site procurando N tipos de serviços, N tipos de serviços. E você pode oferecer o seu serviço lá. Você pode empacotar aquilo que você sabe, que você sabe também, no formato de um treinamento. Enfim, aqui é claro, né? Eu vou dar pra você, tô te dando as ideias. Não tem como aprofundar aqui em cada uma dessas coisas. Seria impossível. Mas, então, essa é a segunda ideia. Você empacotar algo que você sabe, ou no formato de um curso, ou mesmo você oferecendo algum serviço que possa ser feito pela internet. E a terceira opção, que é a que eu disse aqui, especialmente se eu não tivesse ideia, né? Ah, eu acho que essas duas primeiras não se encaixam. O que eu faria, certamente, seria algo como afiliado, tá? Algo como afiliado. E o que é um afiliado? Uma pessoa que, ela ajuda alguém a vender algo. É como se fosse um representante comercial, vamos dizer assim, né? Tem uma pessoa oferecendo uma coisa, ele encontra uma pessoa que quer comprar aquela coisa e ele recebe uma comissão por aquilo ali. A diferença, na maioria das vezes, tá nos valores, né? Normalmente, um representante comercial, ele vai receber ali de 2% a 5% de cada venda, normalmente. Normalmente, um afiliado, normalmente ele recebe 40, 50, em alguns casos, 60%, como é o nosso caso aqui. 60% de comissão em uma venda. Então, enfim, é algo muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Eu já falei sobre isso com você várias vezes aqui. E de novo, esse vídeo é para te dar ideias. Não tem como aqui eu entrar profundamente em você, né? Assim, do como fazer essas coisas. Então, é para dar ideia mesmo. Especificamente sobre a questão aqui de afiliado, a gente tem um projeto aqui, né? Chamado Mensageiro Próspero. São pessoas que ajudam a divulgar a minha mensagem e que são recompensadas, são remuneradas por isso. Quando acontece uma venda, né? Enfim, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer, se isso faz sentido para você. É um projeto diferente do que você vê normalmente, tá? Tem algumas plataformas aí de afiliação e tal. O projeto que a gente faz é completamente diferente. Tem total suporte. Eu tenho pessoas da equipe especificamente para cuidar desses mensageiros, né? Então, eu vou deixar um link aqui, se isso fizer sentido para você. E aí, a gente está aproveitando essa época aí de Black Friday, né? E para participar desse projeto, existe um valor envolvido. Clica aí para você entender perfeitamente. E a gente está com uma condição de 30% de desconto até domingo. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas até domingo. Agora, né? Esse vídeo está sendo postado numa quinta-feira, provavelmente. Até domingo. A gente vai estar com essa condição aí de 30% de desconto para você participar. Então, se você já quiser começar a fazer dinheiro ainda em 2020, tendo total ajuda, total suporte para isso, clica aqui para você conhecer esse projeto. Fez sentido essa conversa aqui nesse vídeo? Você... Aí, assim, ó. Compartilha comigo. Pensando em ideias de ganhar dinheiro de uma forma mais rápida, né? Seja realmente assim, ó. Esse ano ainda, falta um mês para o ano acabar. Então, não é uma coisa... É claro que, normalmente, né? Quando você vai ganhar... Para ganhar dinheiro mesmo, você vai construir. Você vai plantar e vai colher lá na frente, né? Mas, muitas vezes, é possível. É possível você já começar, né? De imediatamente a ganhar alguma coisa. Que ideia? O que você pensa com relação a isso? Você tem alguma ideia? Compartilha aqui nos comentários. Fala para mim o que você pensa sobre isso. Eu gosto muito de saber o que você acha das nossas conversas aqui. Beleza? É isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.